Assim como o setor automobilístico, o mercado imobiliário é considerado um termômetro da economia brasileira. Quando a situação está boa, a construção civil tem investimentos crescentes e os bens ficam valorizados. Agora, quando o país vai mal, como acontece atualmente, isso provoca um desaquecimento que tem reflexos claros. Mais imóveis à venda ou para alugar e queda nos preços. Elas estão espalhadas por diversos pontos da cidade e mostram que as coisas não estão indo muito bem. Na imobiliária de Moacir, o movimento para os aluguéis e para a venda de imóveis caiu e muito nos últimos meses. A crise no Brasil influenciou tanto o mercado imobiliário da cidade, que diminuiu aproximadamente 70% a contratação, tanto na venda quanto na locação de imóveis. É o mesmo caso da corretora de imóveis de Eugênio. Segundo ele, a crise atingiu principalmente os aluguéis comerciais, já que as empresas não estão conseguindo se manter com as vendas cada vez menores. O que existia há um ano, dois anos atrás, uma expectativa de crescimento nos valores, não se aplica agora. A gente percebe uma redução. E essa redução nos valores dos aluguéis, principalmente no comercial, se dá em função da queda do consumo. Hoje, os consumidores foram reduzidos em função disso, as lojas estão com dificuldade de se manterem e não conseguem mais pagar o valor do aluguel que antes era aplicado. Muitas vezes, os proprietários não estão fazendo a correção do preço do aluguel dos imóveis pelo IGPM, que é prevista na maioria dos contratos. O que tem acontecido mesmo é uma diminuição desses valores. Para se ter uma ideia, uma sala comercial de 20 a 25 metros quadrados, na rua Delfim Moreira, local tradicional do comércio de Varginha, o valor do aluguel era de 5 mil reais no ano passado. Agora, não chega a 3 mil e 500. Queda de 30% no valor. Sempre existiu negociação, mas em virtude dessa situação que passamos hoje, os proprietários estão mais propensos a negociar e diminuir o valor do aluguel. Tem gente que está reduzindo até em 10% o valor do aluguel, em função da dificuldade logista do comerciante de manter o seu negócio. Para um apartamento com 3 dormitórios, sendo uma suíte e uma vaga de garagem no centro, o valor era de 1.300 reais. Agora, não chega a 900. Em alguns casos, o valor é negociado e cai ainda mais. Houve uma redução dos aluguéis residenciais também em função da facilidade de crédito imobiliário. Todo mundo hoje, uma grande parte dos aluguéis residenciais, uma grande parte dos consumidores, resolveram comprar sua casa própria. Comprando sua casa própria, começou a sobrar casa no mercado. Começou a sobrar casa no mercado, os aluguéis, a tendência do valor é sofrer uma redução. Então, eu acho que isso vai permanecer para o próximo ano, 2016 e quem sabe até meados de 2017. Ainda de acordo com o Eugênio, muitas pessoas têm dividido a casa com outras pessoas, para que o valor não pese tanto no bolso. Existe um novo comportamento do consumidor imobiliário residencial. Aquele consumidor residencial, aquele inquilino que ainda continua achando que o valor do aluguel é alto, ele está optando em morar com os pais, quando solteiro. Ou então, construir algumas pequenas repúblicas e fazer uma pequena sociedade de duas, três pessoas. Esse é o novo comportamento. Agora, com a dificuldade do crédito agora, que antes era uma facilidade, agora uma dificuldade, a gente tem a expectativa que o consumidor imobiliário residencial volte a procurar, volte o seu olhar para a alocação. E talvez a lei da oferta e procura, né? O que houve, o que estava havendo antes, uma jogada de imóvel residencial no mercado, provavelmente para 2016 e 2017, haja uma retomada nisso aí. Mas sem influenciar no valor, o valor talvez permaneça o mesmo. E em meio a essa crise, é sempre bom ter referências antes de fechar um negócio. A Caixa Econômica Federal, principal agente financiador do mercado imobiliário, tem um banco de dados sobre o setor da construção civil. E essas informações podem ser usadas tanto pelos proprietários, quanto pelos compradores ou locatários na hora de fazer uma avaliação de seu imóvel.